Música Saudações alunos do oitavo ano, estou aqui hoje para passar para vocês um pouquinho mais do conteúdo do oitavo ano, ou seja, vamos trabalhar hoje o sistema digestório, que é aquele responsável pela digestão do seu corpo. Então vamos iniciar nossa aula começando pelo principal, que é a digestão. O que é a digestão, afinal? Então, digestão em termos técnicos é o seguinte, é a transformação dos alimentos em substâncias menores e mais simples para que possam ser absorvidas pelo nosso corpo. Então, esse processo todo de quebra de alimento para ser absorvida as substâncias pelo nosso corpo posteriormente é chamado de digestão. E para que comer? Qual a importância da alimentação? Então, nós vamos basear nessa figurinha que nós temos aqui no nosso slide. Temos o seguinte, temos aqui um automóvel e o ser humano. Qual que é a relação entre os dois? Para funcionar, qualquer um dos dois precisa de um combustível, correto? Então, vamos entender esse gráficozinho aqui. O automóvel precisa de seu combustível, assim como nós precisamos do alimento. E todos os dois necessitam do oxigênio para manter suas atividades vitais. Ou seja, sem o nosso combustível, que é o alimento, e o comburente, que é o oxigênio, nosso corpo não tem energia para funcionar. Então, essa equaçãozinha simples aqui é o que faz nós mantermos nossas atividades diárias, faz com que o nosso metabolismo funcione frequentemente sem parar. Então, quimicamente, o que acontece nesse período? Então, digamos que nós temos a glicose, que é o que você obtém através da digestão, você adquire dos alimentos que você ingere. Seguido, você obtém o oxigênio, que é o comburente, através da respiração. Nesse procedimento, você libera através da respiração o gás carbônico e a água, que junto você vai obter a energia, que é o que usa para suas atividades. E se você não utilizar ela em uma atividade vital, você vai armazenar ela em forma de células, que são os adipócitos, que são células de gordura do seu corpo. Ok? Então, vamos para os tipos de digestão. Existem dois tipos principais. A digestão mecânica ou física, que é aquela digestão onde há quebra do alimento, ou seja, o alimento é triturado, ele é transformado em partículas menores, graças à força de alguns instrumentos, que no caso, que nós iniciamos essa digestão mecânica na boca, através dos dentes. E também temos a digestão química, que a digestão química ocorre através de reações químicas, ou seja, ela só ocorre graças a algumas enzimas que são liberadas pelo seu corpo, e essas enzimas quebram alimentos em partículas menores. Então, a lógica é a seguinte, a digestão mecânica ou física, ela quebra o alimento que já está em partículas grandes em partículas menores, para, posteriormente, as enzimas da digestão química quebrar esses alimentos em partículas menores ainda, para que possam ser absorvidos pelos próximos órgãos. Então, nós temos também dois tipos de órgãos do seu sistema digestório. Nós temos os órgãos do trato digestório e os órgãos anexos ao trato digestório. Então, primeiramente, nós vamos aprender um pouquinho sobre os órgãos do trato digestório. Ou seja, são por esses órgãos que o alimento passa por eles, e através deles ocorre essa digestão, a quebra dos alimentos, e assim também a absorção. Então, vamos entender um pouquinho como que funciona o caminho desse do alimento. Então, primeiramente, o alimento passa pela boca. Na boca, você vai encontrar a língua, os dentes e a saliva. Na boca também, vai ocorrer a digestão mecânica e a digestão química. Mecânica através da quebra dos alimentos, pelos dentes, e a digestão química através da saliva. Então, na boca já vai acontecer esses dois tipos de digestão. Posteriormente, esse alimento vai passar para a faringe, seguido do esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Então, a gente vai entender um pouquinho desse processo aqui, um por um, como que vai funcionar essa passagem do alimento pelo seu corpo. Então, começamos na boca. Na boca, nós temos a língua que mantém as seguintes funções. Ela tem a função de sentir o sabor dos alimentos, e também de envolver o alimento junto à saliva. Ou seja, a língua mistura o alimento à saliva, transforma esse alimento, posteriormente, em um bolo alimentar, que contém saliva, que já é uma enzima. E esse alimento, ele é triturado em partículas bem menores. Sobre a língua, havia estudos anteriores que comprovavam que ela tinha partes degustativas. Ou seja, seriam pequenas células sensoriais que conseguiam identificar o sabor, como azedo, doce, salgado, em diferentes partes da língua. Esse estudo já foi descartado. Hoje mesmo, sabe-se que a língua, toda estrutura dela, ela contém células que conseguem absorver esses sentidos. E então, não existem mais essas partes que diferenciavam, até pouco tempo atrás, os sabores que você digere no alimento. Seguindo da língua, nós temos a úvula. A úvula é aquela gotinha que tem lá no céu da boca. E essa úvula, ela auxilia no processo de deglutição, que é a entrada do alimento no seu sistema digestório. E também auxilia na formação, na construção de palavras, quando você pronuncia algo. Seguindo ainda na boca, nós temos os dentes. E nós temos os seguintes dentes. Nós temos quatro tipos de dentes na nossa boca. Temos os dentes incisivos, que são quatro, que são os dentes da frente. E são quatro em cima e quatro embaixo. E a função principal deles é cortar o alimento. Temos os dentes caninos, que têm a função de rasgar o alimento. Os dentes caninos, lembrando que, seguindo a evolução, é o que permite nós seres humanos que sermos carnívoros. Então, por isso que os caninos, eles têm essa marcância aí na nossa vida. Posteriormente, temos os pré-molares e os molares, que são o conjunto de dez dentes, que se localizam atrás dos caninos. E esses dentes, eles têm a função de amassar e triturar o alimento. Então, seguindo aqui o exemplo, ó, incisivos, que são quatro da frente. Os caninos, que é um em cada localização. Os pré-molares e os molares. Então, no total, uma pessoa adulta, ela contém trinta e dois dentes, se os últimos molares nascerem. Porque tem essa questão do dente do juízo, dito dente do juízo, né, que nem todos nascem ele na fase adulta. E uma criança, ela tem os vinte dentes, que são os dentes que, elas não têm os dentes pré-molares. Ou seja, são dentes de leite, né, dentes que não possuem raiz. Vamos para agora as partes do dente. Já que a gente está estudando a boca e os dentes, vamos entender como que funcionam, como que são estruturados o dente. Lembrando que o dente, a gente vai trabalhar em duas formas. A forma externa e a forma interna. Na forma externa, nós encontramos as duas partes. A parte principal, a parte externa mesmo, que é o que dá contato com o alimento, que chamamos de coroa, que é essa parte grande. E a raiz, que é a parte interna que está adentrada no osso, ou seja, na gengiva. E, falando internamente, nós temos as seguintes estruturas. O esmalte, então, que é essa parte branquinha aqui, que é a parte interna do dente. O esmalte tem a função de proteger o dente e não deixar que o dente sinta sensibilidade. Ele só vai sentir, na verdade, sensibilidade se ele for corroído por uma cara. A dentina, essa parte aqui, abaixo do esmalte, a dentina, digamos que seria uma camada de tecido, que ela começa a dar um pouquinho de sensibilidade e dá contato direto com a polpa. Na polpa, que é essa região que estou passando o mouse aqui, a polpa já segue a total sensibilidade. Ou seja, como ela é composta por nervos e aqui também o sangue circula, se, por acaso, a cara corroer essa parte aqui do esmalte, chegar na dentina e, por acaso, chegar na polpa, a pessoa vai sentir dores insuportáveis, porque essa parte você já contém muita sensibilidade. Depois, temos a gengiva, que é essa estrutura aqui onde o dente fica localizado, essa parte externa onde o dente se encaixa. O semento, que é essa parte aqui, que é a parte interna que fica junto ao osso. E o osso alveolar, que esse osso é o que faz com que o dente fique preso e não solte facilmente. Ou seja, prende a raiz do dente e o dente não se solte facilmente. E, por último, temos os vasos sanguíneos, que, juntamente com os nervos, que é o que proporciona essa troca de oxigênio e também dá sensibilidade ao dente. A faringe. Então, a faringe é um órgão que compete aos dois aparelhos, aparelho respiratório e aparelho digestório, e ela é um órgão, digamos que, muito importante, porque ela controla essa passagem do alimento e do ar. Quando a pessoa está mastigando e vai fazer a deglutição, que é na hora que ela engole o alimento, passa esse alimento para o esôfago, a faringe, então, não deixa com que o alimento passe para a traqueia. Ou seja, passe para a faringe para poder entrar para o respiratório. Por isso que, quando você come, você não respira ao mesmo tempo. O ar não entra junto com o alimento. E vice-versa. Quando você respira, também você não vai liberar a comida junto. Então, a faringe, ela tem essa extrema função junto com a epiglótica. A epiglótica também faz esse movimento e impede com que o alimento vá para as vias respiratórias. A deglutição, ela ocorre da seguinte maneira. Primeiro, ocorre a quebra dos alimentos através dos dentes. Então, os dentes que você pronuncia anteriormente, eles realizam essa quebra dos alimentos, mastigam o alimento, sempre transformando eles em partículas menores, junto com a saliva. E, posteriormente, o alimento passa por essa sequência. Pegou na faringe, a epiglótica fechou a entrada da traqueia e o alimento vai direto para o esôfago e segue o seu processo digestivo. Então, agora vamos para o esôfago. O que é o esôfago? Então, o esôfago é um tubo longo e delgado. Ou seja, como se fosse uma camada de perna, uma camada muscular bem longa e delgada, que é de cerca de 25 centímetros e funciona através de movimentos peristálticos. O que seria esses movimentos peristálticos? Seriam movimentos que o seu corpo realiza sem que você controle esses movimentos propriamente ditos. Ou seja, o alimento passa ali normalmente, sendo que você não consegue fazer o controle dele. Ele age naturalmente. E a função principal do esôfago é levar o alimento triturado até o estômago, que é o nosso próximo órgão. Então, o estômago, ele é um órgão que tem as grandes características. Ele tem forma de bolsa ou um saco. Digamos que ele tem capacidade de armazenar 2 litros de substância, no caso de alimento. Ele é revestido por uma mucosa protetora. E abertura superior, chamada de cárdia ou inferior de piloro. Digamos que, no modo resumido, o estômago é um órgão muscular oco. Ele é um órgão que tem capacidade de triturar o alimento. Por ele ser formado por músculo, ele também realiza a digestão mecânica ali, juntamente com a digestão química. Porque no estômago também é produzido o suco gástrico. Porque esse suco gástrico, ele ajuda na quebra do alimento, de partículas bem menores, para depois ocorrer a digestão. No estômago, então, essa quebra, esse suco gástrico, ele age junto com a água, liberando o ácido clorídrico, que mata os micro-organismos. E essas enzimas digestivas, principalmente a pepsina, que digerem principalmente as proteínas para serem absorvidas, posteriormente, nos próximos órgãos. Então, essa é a função básica do estômago. Seguindo o estômago, nós temos o intestino delgado. Bom, pessoal, o intestino delgado, então, ele é dividido em três partes principais. O duodeno, o jejuno e o hílio. E ele tem cerca de 6 metros de comprimento e capacidade de 30 centímetros de diâmetro. E apresenta as vilosidades e as micro-vilosidades. A função dele é produzir o suco entérico, que é um suco também digestivo, e a absorção de nutrientes. Então, no intestino delgado, onde começa o processo de absorção. Ou seja, até o estômago, isso ocorreu a digestão, que foi a quebra de partículas em partículas cada vez menores, para agora, no intestino delgado, começar a absorção de nutrientes. Cerca de 90% da absorção de nutrientes ocorre nesse intestino. E os outros 10% ocorrem no estômago e no intestino grosso. Lembrando que o estômago mesmo, ele absorve pouca coisa. O intestino grosso, ele absorve mais partes ainda. E essas micro-vilosidades que eu falei aqui em cima, são estruturas semelhantes a essas daqui, que elas fazem com que o alimento passe de uma parte para a outra do intestino. Digamos que fazem com que o alimento circunde e seja absorvido lentamente pelos seus 6 metros de intestino. O intestino grosso, ele é dividido em 4 partes principais, sendo elas o seco, o cólon, o reto e o ânus. Então, nós temos essas 4 partes principais, e também uma característica interessante desse intestino, que ele possui a apêndice, que perante a evolução nós temos registros de uma função específica, que é esse pequeno órgãozinho aqui, digamos que é uma finalização de um órgão extinto, que não tem utilidade nenhuma, a não ser acumular alguns sedimentos de restos de alimentos que não foram ingeridos e causar inflamação, que chamamos de apendicite. Ele mede cerca de 6 centímetros e meio, e um metro e meio de comprimento. Então, esse órgão também é um órgão bem extenso. E a função principal dele é a absorção de água e formação de fezes. E aí que eu faço a pergunta para vocês, por que quanto mais tempo demora-se para liberar as fezes, mais elas endurecem? Por que acontece isso? Se o intestino grosso, ele tem a finalidade de absorver a água, e você está demorando para liberar, evacuar essas fezes, então ele vai estar absorvendo a quantidade máxima de água que pode absorver. Por isso que as fezes saem com pouca quantidade de água. Mas se você fizer as fezes no momento certo, elas vão sair no estado pastoso, que é o momento ideal para a edificação. E agora a gente vai aprender um pouco sobre os órgãos anexos do trato digestório. Estão lembrados? No começo da aula a gente trabalhou os órgãos do trato digestório, que são órgãos por onde o alimento vai passar por dentro dele, é todo o processo digestivo. E por final nós trabalhamos com os órgãos anexos a esse trato digestório. Ou seja, órgãos que vão auxiliar a digestão durante o processo da passagem do alimento. Então nós vamos começar pelas glândulas salivares, que são divididas em parótidas, as submaxilares e as sublingual. Que são glândulas que se localizam nessas regiões aqui e liberam substâncias para realizar a digestão química. Seguindo, temos o pâncreas. O pâncreas tem a função de produzir o suco pancreático e a insulina, que atua no sistema endócrino. Lembrando que essa função do pâncreas aí é extremamente importante. A pessoa necessita desse suco para a sua digestão dos alimentos. Então localizando no sistema, nós temos o estômago. Seguindo o estômago, logo por baixo deles encontramos o pâncreas. E logo após, daqui a pouco a gente vai ver, a vesícula biliar e o fígado. Então vamos agora para o nosso fígado. O fígado tem a função extremamente importante, que é a produção da bile, que é uma substância que quebra a gordura do nosso alimento para que possam ser absorvidas. Lembrando que o fígado, ele só produz a bile. Ele não libera a bile diretamente no nosso sistema digestório. Ele só produz a bile e libera essa bile para a vesícula biliar. Que tem a função somente de armazenar essa bile e for liberando de acordo com o que a digestão acontece. Nós temos agora então um resumo do que foi trabalhado. Então temos aqui. O alimento, quando você insere ele na boca e adiciona saliva para o seu processo de trituração, você vai transformar esse alimento agora, vai chamar ele aliás, de bolo alimentar. Seguindo o bolo alimentar, quando você ingere ele, passa pela farinha, vai para o esôfago, chegou no estômago, e você recebe a ação do suco gástrico, que é produzido pelo próprio estômago, você já vai transformar esse bolo alimentar em uma substância chamada quimo, que é uma substância pastosa, cheia de nutrientes, que serão absorvidos no próximo órgão. Seguindo essa lógica, o quimo, quando ele é misturado com o suco pancreático, que é o pâncreas que liberam, mais o suco entérico, que é o próprio intestino delgado que libera, mais a bile que o fígado produziu, armazenou na vesícula biliar e liberou no intestino delgado, aí você vai ter, com essa junção de todos esses enzimas, mais o quimo, você vai ter então agora uma substância chamada quilo. Que é uma substância pastosa, que só vai sobrar os restos alimentares, mais a água que não foi absorvida até agora. Chegando lá no intestino grosso, esse quilo, que é essa substância pastosa, ele vai ser absorvido, ainda não acabou toda a absorção, ele vai começar então o processo de absorção da água, e daí que começa então a absorção de toda essa água que o seu corpo precisa, e quando terminou essa absorção da água, ele é liberado através das fezes. E galera, isso daqui é um pouco do sistema de gestório, é um resumo bem rápido para vocês entenderem, vou tentar buscar as formas mais simples para explicar a vocês, e espero que tenham entendido o suficiente para podermos fazer as atividades. E para finalizar, só tem essa frase aí, fiquem em casa galera, estamos em um período muito crítico agora, é um período do isolamento, é um período que nós podemos nos relacionar pelas redes sociais, e manter o nosso pessoal, nossa família toda protegida. Então a dica que eu tenho para hoje é, fique em casa, obrigado. Obrigado.